Olha só a data de lançamento aqui, ó, ó, se liga, é a CB300, ó, 31 de julho, 2023, vamos clicar aqui pra gente ver se tem alguma coisa, ó, consulte mais informações, o louco que aconteceu aqui, ó, eita, a Honda provocou recentemente o próximo, provocou, é promoveu, o próximo CB300X, o farol é bem parecido com o da CB300 e a carenagem para lama alto sugerem que ela será baseada na 300F, assim como a CB200X foi baseada na Hornet 2.0, a CB300X será alimentada pelo motor monocilindro refrigerado a óleo 293 da CB300F, então, cara, olha, olha isso, cara, espera-se que seja lançada em breve e terá um preço bastante alto em relação ao preço de 225 mil rupias indianas no showroom da CB300, ou seja, vai vir um pouco, um pouco não, né, eles estão chutando aqui que vai vir um valor até mais, é, mais exacerbado que a 300F, tá bom, mas a data de lançamento já tá aqui, ó, 31 de julho, tá, prevista, pode ser que chegue dia 31 de julho e não lance, tá bom, mas o que tudo indica que vai vir essa moto, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, ó, não tem, não tem, ó, vamos ver se tem alguma coisa aqui, ó, é só o esboço, tá vendo, ó, é igual, parece muito com a CB200X, né, eu acho que é a mesma moto da CB200X, não mudou nada, é só pra ilustrar mesmo, mas o que vocês acham disso aqui, né, o que vocês acham, vocês acham que vai vir coisa boa por aí, o que vai acontecer, dia 31 já tá praticamente aí, né, cara, 31 já tá, já tá aí já, ó, e tá pra chegar em 240 mil rupias indianas, né, vamos ver quanto que dá aqui, ó, rupia, aqui, ó, rupias hoje, vamos dar uma olhada, ó, 240, né, 240 mil rupias, ó, tá pra chegar por 14 mil reais lá na íntia, na conversão direta, então, mano, pensa bem, essa moto aqui, ó, CB300X, e os caras já tá ficando doidos, cara, porque eles, eles querem que lança logo essa moto, mas até agora a Honda só soldou um teaser que não é da CB300X e fomentou ainda mais o, o, o mercado numa moto que ele não era nem o que ele estava na intenção ainda, cara, isso é maravilhoso, cara, por isso que eu gosto do mercado especulativo por causa disso, é muito bacana, bicho, é muito bacana, mas vamos ver, né, por quanto vocês acham que chega aqui no Brasil? Uma pergunta que não quer calar, né, quanto vocês acham que vai chegar aqui no Brasil essa moto? Eu chuto que chegaria aqui no Brasil, sinceramente, eu acho que chegaria aqui no Brasil de PPS, já que a XRE já tá 25, eu acho que ela chegaria pelo menos no PPS da XRE, ou até mais barato um pouco, pra vender, pra acumular aquele monte de fila, que vocês estão ligados que a Honda vai fazer isso aí mesmo? E acumula aquela filaiada, né, e depois que a hora que não tiver como mais, aí o preço vai lá 2 mil de PPS pra mais, viu, pra mais, porque agora virou moda, né, você viu, né, Honda aumentou 2,200, aí a JTZ vai atrás, aumenta 3,5, a baixagem foi lá, aumentou também quase mil reais, né, independente disso ainda, tem muita gente que falou que, Marlon, você tá falando da baixagem, mas a moto ainda é o melhor custo-benefício, eu sei, gente, eu sei que é o melhor custo-benefício do mercado, só que agora vocês viram como que virou, virou normal pra essas montadoras agora, aumentar valor assim, significativo, são valores significativos que estão aumentando agora, eles aumentam 2,200, a outra aumenta 3,5, aí a baixagem acabou de chegar, aumenta mil, as motos da Raul Ju ficou em promoção um tempão, agora já voltou o normal de novo, e lógico que em alguns lugares tá tendo a promoção ainda, mas você vê que virou um costume, né, das empresas aqui do Brasil agora, praticar esses aumentos que, cara, é muito alto, né, é muito alto, eu acho alto pra caramba, eu acho alto pra caramba, então, coisa assim, tem que chegar até 30 mil aqui, então, o PPS sempre chega, né, o problema é na loja, a loja que é o problema, peraí, a CB200X é bonita, boa noite, boa noite, Márcio, tamo junto, meu querido, Deus abençoe, vai flopar na Índia, depois chega aqui pra Argentina, e pra nós, XRE, pé de boia 35. Cara, eu, até agora, eu tô conformado de como a articulação da Honda, e eles falam, né, que a articulação da Honda, porque o mercado brasileiro não tinha necessidade da Honda, da CB300 Indiana, que o preço ia ficar lá em cima, que não sei o quê, papapá, eu, pra mim, é tudo desculpa, tá, não tem, não tem, essa conversa afiada não me pega, não me ganha, porque não faz sentido nenhum as pessoas, a Honda, por exemplo, lançar uma moto muito melhor lá na Argentina, lançar uma moto mais atualizada no mercado argentino, sendo que é um mercado que o poder de compra é muito inferior ao nosso, e lá, eles vão trazer uma moto que é muito mais cara, como eles não têm poder de compra o suficiente, a galera lá vai acabar que não vai comprar direito, aí no mercado que o poder de compra não é tão defasado igual a da Argentina, eles entregam uma moto que, né, não veio com um controle de tração, não veio com uma suspensão invertida, não veio com uma conectividade com o painel, e a moto tá vendendo, eu, olha, aqui no Brasil, acho que a CB300 é o país que mais tá vendendo, cara, na Índia não tá vendendo desse jeito, na Índia não tá, tá, proporcionalmente não tá vendendo, que no Brasil a Honda reina bonito, a Honda não gosta de nós brasileiros, só tem moto foda lá fora, e aqui, as mais ou menos, pois é, é porque aqui eles sabem que eles têm monopólio, aqui eles ganham dinheiro sem fazer força, é diferente que em outros países, em outros países eles têm que correr atrás, tem que fazer diferente, tem que ter um diferencial ali, pra fazer a galera comprar, aqui no Brasil sem eles precisarem, se soçar, a galera compra, a galera compra, não adianta, entendeu, aqui ó, Honda é Honda né pai, entendeu, na Índia a CB300 tá flopada, lá tem que rebolar pra vender, exatamente, exatamente, você falou tudo, mas, pra vocês terem uma ideia, em dezembro do ano passado, em dezembro do ano passado, a CB300 foi promoção atrás de promoção, tentando reveter números de mercado, cara, você entendeu, os caras tem compra, é alguns ou outros que compram, só que o estrago que faz no mercado brasileiro, a Honda só faz aqui no mercado brasileiro, em outros lugares não faz, porque tem competitividade, e essa competitividade tá chegando no Brasil de pouco em pouco, esse ano de 2023, foi um ano pra mostrar pras outras marcas que tem margem no mercado brasileiro pra trabalhar, o exemplo disso é a própria Bajage, que chegou, já implicou mil motos, mil Dominar 400, e eu vou explicar uma coisa pra vocês aqui, nessa live, que vocês vão entender completamente o que eu tenho pra falar pra vocês, e sobre a Dominar 400, que em vez de eles terem aumentado o preço, eles tinham todo o direito de abaixar o preço aqui no Brasil, e já que eu vou falar pra vocês, vocês vão entender.